A galera adorou o primeiro mutirão digital Lula Livre e pediu mais. Anotem aí, sábado, dia 27, teremos a segunda edição. O mutirão digital Lula Livre pela vida, pela democracia, receberá diversas personalidades para a live que começa às 15 horas. Sobre a pandemia, vamos conversar com o médico Pedro Tourinho, a médica Júlia Rocha e o sociólogo Luiz Carlos Batista. Para o momento de fé da nossa live, confirmar a presença o padre Júlio Lancelotti e a Ia Loricá Mãe Neide Oyadochum. A atriz Lucélia Santos e o ator Gregório do Vivier participarão da mesa Democracia e Cultura. E João Pedro Stedley, do MST, falará sobre a perspectiva da campanha Lula Livre, Anula STF e do calendário político da Frente Popular. No dia 28 de junho, domingo, cidadãos brasileiros residentes no exterior farão o ato mundial Stop Bolsonaro. As mobilizações vão acontecer nas redes sociais e nas ruas em pelo menos 24 países.